E aí pessoal, seu velho amigo mega falando. Dessa vez eu não vim trazer uma animação, nem nenhuma live. Eu vim trazer um pequeno aviso. Eu vou estar colocando a legenda em algum lugar por aí, por causa que é pro público gringo, por causa que eu não sei falar inglês. Então me desculpem. Bom, os avisos são, eu vou parar de fazer vídeos por um tempo, mas calma, eu tenho muitos meus motivos, eu vou avisar pra vocês. Não tá nem um pouco fácil pra mim. Eu vou explicar, quem tá lá na live, que eu fiz há um tempo atrás, o que aconteceu, o meu mouse bugou, esse mouse aqui ó, tá vendo? Eu já devo ter mostrado ele umas 50 vezes já na live, também desse mauzinho. Então ele bugou, ele congelou na tela. Esse mouse, ele não é nada bom, ele fica congelando, aí quando ele dá essa congelada, eu tenho que reiniciar o computador inteiro. Aí eu reiniciei o computador inteiro, e só assim pra ele pegar. Eu fiz isso, e ele não voltou a funcionar. Aí, eu tive que ir pro plano parte 2. Eu fui nos meus armários, aqui, e peguei outro mouse. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um. Aqui ó, eu peguei esse daqui, pra demonstrar pra vocês. Na verdade não é esse, é por causa que eu não achei o outro mesmo. Eu parei pra procurar, não achei. Aí eu peguei um mouse, só que ele é ruim. É esse daqui. Tão vendo esse mouse? Eu peguei esse daqui ó, tá vendo? Tá vendo? Ó o formato que ele tem. Tá deixando a câmera vermelha, desculpa. Mas é só assim, só se eu tampar. Aqui ó, tá vendo o formato que ele tem? Esse mouse é ruim pra caralho. Pra você dar um clique com essa porra, você tem que dar uma martelada. Com o botão. Aí ele funciona. E conforme você mexe, ele fica balançando. Sem contar o fato que ele é lento pra porra. Então isso me atrapalhou muito, por causa que esse mouse zoou. Esse mousezinho aqui ó. Ele decide quando ele quer mexer. O outro é uma bosta. Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar um tempo sem postar animação. Até eu ter um mouse novo. Ou até o de pilha. Resolver voltar a funcionar. Esse mouse aqui. Que eu mostrei agora há pouco. Esse daqui ó, tá vendo? Foi um que eu comprei. Não lembro quanto foi. Foi carinho. Acho que 20 alguma coisa. Carinho 20 não é tão caro, né? Na verdade. Esse mouse aqui, ele foi carinho. Tá vendo o formato que ele tem? Ó o tamanho dele. É o tamanho da minha mão. Vocês podem ver aqui ó. É. O tamanho da minha mão. Então ele é grande desse jeito. Só que ele só tem tamanho. Aqui isso daqui não durou nenhuma semana. Nenhuma semana. Nenhuma semana. Você sabe o que é uma semana? Ele não durou nem isso. Ele tem essa cara de fanfarrão fodão aqui. Que dura pra caralho. Mas essa merda não durou nenhuma semana. Foi o que eu uso o mais rápido. Desperdício de dinheiro. Agora eu tenho um outro mouse aqui. Não sei onde que ele tá. Calma aí, deixa eu procurar. Tá aqui, achei. É esse daqui ó. Tá vendo? Esse mouse aqui eu acho que... Eu não sei quais são as claridades dele. Tá vendo? Mas só tem um problema. Este é o problema. Esse daqui é o problema. Deixa eu ver se eu tô enquadrando certinho. Esse daqui é o problema. Tá vendo o problema? Esse é o problema. Esse mouse, essa porrinha aqui, não pega no meu computador. A entrada de trás do meu computador tá toda fodida. O meu PC só pega a entrada USB. Aí, isso daqui não pegou. Então, mais um mouse descartado. Um que não funciona. Outro problema. Eu não sei. Mas quando eu tava na live, vocês viram que na live, eu tive que cancelar. Eu tava fazendo uma live de making-off. Suns vs. Bandits, eu tava animando. Suns vs. Bandits não era making-off, né? Eu falei errado. Aí, conforme eu tava animando, a live tava caindo pra caralho. Quem acompanha minhas lives sabe como é que é chato essa bosta. Aí, conforme eu tô animando, a live fica caindo. Um tanto de vez que ela cai. Aí, quando ela cai, eu reinicio ela pra ela parar de cair. E mexo nas configurações lá. E eu demoro pra fazer isso. Aí, toda vez eu mexo em alguma configuração, abaixo a qualidade, aumento o FPS. Mas depois a live cai de novo. Às vezes eu quero pesquisar alguma coisa durante a live, não posso. Porque se eu vou abrir outro navegador junto, ele trava. Não sei porquê. Trava a live, ela cai. Aí, teve uma dessas que caiu a live. Aí, eu fui lá fuçar e arrumei. Aí, depois o mouse congelou. Que foi essa última live que teve hoje aqui. Vai ser o dia que eu tô lançando o vídeo ou um dia depois. Foi a live que desconectou o mouse. Aí, eu fui tentar mexer o mouse. Eu puxei o USBzinho dele. Esse daqui, ó. Tá vendo? Que o USB desse mouse, como é de pilha. Essa daqui é a entradinha dele. Tá vendo? Aí, eu fiquei trocando de pilha pra ver se funcionava. Não funcionou trocar de pilha. Aí, eu desconectei e conectei o negócio. E eu tava animando. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu tava animando. Aí, depois de desconectar o mouse, eu ia encerrar a live pelo teclado. E salvar a minha animação. Aí, tá o problema. O teclado também desconectou. Sim, o teclado também desconectou. Aí, eu não consegui salvar a minha animação também. E eu tinha feito um pouquinho. Não foi a animação inteira, gente. Calma. Não foi a animação inteira. Foi o terço que eu fiz dela na live. Aí, apagou o que eu fiz. Porque o teclado desconectou. Aí, antes de eu acabar a live, eu tentei fuçar o teclado. Eu tentei mexer lá atrás do computador pra tentar reconectar o teclado. Pra pelo menos eu salvar a minha animação e não perder tudo. Só que aí, numa dessas, que eu fui mexer no teclado. A internet se desconectou. O fiozinho. Sim, a internet se desconectou. Aí, eu fiquei puto. E desliguei a régua na fúria. Eu apertei o botãozinho lá e... Aí já é. Desconectou tudo. Aí, eu religuei o computador. Naturalmente, quando esse mouse bug, que eu já tô mostrando ele pela quinta vez no mesmo vídeo, quando ele congela, tem duas opções. Ou você troca a pilha, ou você reinicia o computador. Primeiro, eu troquei a pilha. Não funcionou. Aí, eu reinicia o computador. Que, naturalmente, era pra funcionar. Aí, quando você reinicia esse mouse, às vezes ele volta a funcionar depois dele congelar. Que o mouse tem uma... Tipo, do nada. Você tá se mexendo. Ah, que da hora. Já era. Ele parou de funcionar. Por que ele parou de funcionar? Porque ele tava afim. Simplesmente isso. Você tá mexendo. Do nada. Você pode tá jogando. Você pode tá mexendo interno. Você pode tá vendo meus vídeos. Ele congela. Do nada. Ele, pum. Porque ele tava afim. Tipo, ele tava se mexendo. Ah, não. Vou congelar aqui porque eu tô afim. Pum. Congela. Aí, não dá nem pra você trocar a pilha. Aí, só reinicia no PC. Aí, eu reiniciei o PC. E ele não voltou. Ah, que ponto que eu quero chegar. Eu vou ficar sem animar por um tempo. Até esse mouse aqui, ó. Ficar de bom humor. E voltar a funcionar. Ou eu vou ter que esperar alguns dias certos pra comprar o mouse novo. E por sinal pode ser uns 27 reais. Não sei se vai demorar muito. Eu, talvez, eu encomende o mouse da Rockets. Que vai custar 27 reais. Ele demorou 3 dias por aí. Eu não sei quanto tempo é. Desculpa, eu não sei. Eu não faço nem ideia. Só os 3 dias. Aí, eu vou mudar o mouse novo. De 27. Sabe quando que era pra sair a animação do Sans vs Bandits? Era pra ter saído semana passada. Depende de quando eu tô enviando esse vídeo. Já era pra ter saído esse vídeo faz tempo. Eu não tô nem na metade ainda. Por quê? Por causa dessa porra. Desse mouse de merda. Calma, eu tô perdendo o rumor. Vou chamar o abrigo aqui pra continuar. Se não, eu vou ficar tudo aqui. Aí, pronto. Continuando. Aí, eu vou ficar um tempo sem postar animações. Eu não sei quanto tempo. Não, eu realmente não faço nem ideia de quanto tempo eu vou ficar sem postar animações pra vocês. Eu realmente não queria fazer isso. Mas, eu vou ter que parar de fazer animação. Por causa que meu PC não quer cooperar. Também não vou mandar mais lives. Por causa que minha internet também não coopera. A única coisa que eu vou fazer. É só continuar navegando com esse mouse de lixo aqui, ó. Esse daqui. Eu vou continuar usando. Navegando com essa bosta. E o mínimo que eu vou ter que fazer. Vai ter que ser esperar agora. Até vir um mouse novo decente. Desculpa, mas vocês também vão ficar sem vídeos e animações por enquanto. É o destino. O destino chamado você deve tomar no cu. Esse é o nome do meu destino. Mas eu ligo o foda-se com esse destino. Por causa que eu ainda tô com determinação. Eu vou esperar o meu mouse vim. Quando ele vim, eu prometo que eu vou dar uma melhor. Pra animar o mais rápido possível. E mandar o Sans vs Mães pra vocês no maior turbo possível. Óbvio que com qualidades. Mas eu acho que é isso. Eu vou tentar o meu melhor. Pra terminar o Sans rápido. Tipo, por causa... Eu vou ficar muito tempo sem animar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Eu não tô nem na metade da animação ainda, gente. Eu não tenho nenhum vídeo pra mandar pra vocês. Pra enterter vocês. Só esse daqui que é o aviso de que vai ser coisa ruim. Eu não tenho nenhum vídeozinho. Nem um trailerzinho já feito pra mandar pra vocês. Eu tenho, tenho. Mas ele tá incompleto. Eu tenho outro vídeo. Tchara vs Frisk. Mas o trailer não tá completo. Eu ia ter que animar. E eu não consigo com esse mouse. Ou seja, vocês vão ficar com 0% de conteúdo até lá. Provavelmente eu vou perder muitos inscritos. Vou perder muitas views. Vou perder muita coisa nessa... Tomada de cu que eu tô fazendo agora. Aí eu só vou poder esperar. Até o destino fazer o palco tomar no cu. Que quando eu ganhar o mouse novo, o bagulho vai ficar louco. Eu vou até fazer uma live mostrando pra vocês o mouse bem aqui na tela. E eu espero que ele não zoe em uma semana aqui naquela auto-cocô lá. Não é só isso, só. É só isso, ô caralho. Fiquei, sei lá, com o tempo falando aqui. E agora eu vou ter que editar tudo e colocar a legenda ainda por cima. Espero que vocês entendam, tudo bem? Se vocês conhecerem alguém. Se vocês verem algum comentário perguntando onde tá a Sandsverse Band, onde estão as animações. Por favor, informe a eles sobre esse aviso. E pra você que assistiu esse vídeo até aqui, você é especial. Porque você realmente se importa com o meu bem-estar e o bem-estar do nosso canal. Não é meu canal, é nosso. Porque vocês também fazem parte dele. Até porque sem vocês eu não teria ninguém nesse canal. Ia ser só eu e o meu canal. Só eu ia ter meus vídeos, tá bom? Então esse canal é nosso, beleza? Obrigado por assistir até aqui, ô Megazinho Especial. Agradeço a você pela sua importância. Por se importar tanto em saber do nosso aviso. É só isso, só. Então, agradeço de coração a você que tá assistindo aqui até agora. E é só isso, só. Falou. 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 Falou.